Música No quartel da Polícia Militar de Ribeirão Preto, aconteceu a solenidade de entrega de medalhas valor militar aos policiais militares com mais de 10, 20 ou 30 anos de carreira pelos bons serviços prestados nas fileiras da corporação Hoje é um dia de alegria, nós vamos otorgar a medalha valor militar Prata é quem tem mais de 20 anos de serviço, bronze mais de 10 e ouro, como essa daqui, é quem tem mais de 30 anos de serviço sem ter tido nenhuma punição, ou seja, 30 anos, pelo menos 30 anos efetivos na PM, sem nenhuma punição e de bons serviços prestados Então na realidade, quem está recebendo a medalha hoje, foi uma conquista dele Normalmente a medalha é uma otorga, uma honra, um mérito, mas nesse caso não Quem recebe a medalha de valor militar é aquele que conquistou a medalha Então é um negócio muito contente, hoje estamos muito felizes aqui Leva um tempão para o processo, tem que passar pelos tribunais, o processo tem que passar pela diretoria de pessoal Tem que verificar a vida pregressa, tem que passar pelo setor psicologia Então é um processo que deu muito demorado, mas que a gente está comemorando muito Estamos muito felizes em poder participar desse evento hoje aqui Foram entregues 15 medalhas valor militar de bronze, prata e ouro aos policiais pertencentes ao comando do Policiamento do Interior 3, CPI 3, com sede em Ibram Preto Bom, receber essa medalha de prata significa um esforço de uma vida, uma carreira São 20 anos no meu caso, serviços prestados que o Estado reconhece como bons serviços E é lógico que a gente não faz esse serviço sozinho, então a gente agradece aqui Cada policial que trabalhou junto com a gente, cada chefe, cada amigo e cada familiar que ficou em casa também Sempre colaborou com a gente, é muita felicidade receber essa homenagem O maestro da banda da Polícia Militar, subtenente Vanderlei, recebeu a medalha Valor Militar Prata Valorizando os 20 anos de serviços prestados à Polícia Militar do Estado de São Paulo Para mim é uma alegria muito grande poder estar servindo na corporação E ser condecorado com essa medalha de 20 anos de reconhecimento sem punição Sem qualquer falta desabonadora Isso me traz muita alegria, porque a gente já está na PM há 28 anos É um reconhecimento do comando e da Polícia Militar para o seu policial Então eu fico muito feliz com essa medalha O Coronel Renato, que foi comandante em Ribeirão Preto Foi o único a receber a medalha de ouro nesta solenidade É muito bacana a gente ver esse reconhecimento, mesmo depois de aposentado A gente receber essa medalha otorgada pelo Estado Estou muito feliz e agradeço muito a corporação Que muito, eu acredito que tenha honrado o meu pai também Que era Policial Militar, Coronel, Ricardo E todos os meus amigos, a minha família que me apoiou Em todos os momentos difíceis também Que a corporação realmente exige muito da gente Tadu Donizete, para o Ribeirão Web News 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 Tadu Donizete, para o Ribeirão Web News